Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. Com algumas notícias do site, ouça o Chico, e com uma notícia do site, proteja-teus-filhos.ar. Um novo, o dia de domingo, é amanhã. Não perca. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1, Atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Metropolitana 1090 KHz De segunda a sexta Das quatro às cinco da tarde Ou então No site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia de Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, dá uma às duas da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais E um dia Uma vez o meu vizinho disse Renan, que cara é essa? E eu disse É que minha sogra morreu E ele disse E por que você está cheio de barro e unhadas? E eu disse É que a velha não quis entrar no buraco As notícias, por favor Fourteen Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G1 Notícias até o fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Caixa Caixa Casa própria sai agora R$ 90,00 por mês Imóveis de dois andais com áreas de lazer e guarita São em Pedra de Guatiba e Campo Grande Financiamento é de 10% do valor da moradia Com prazo de pagamento de 30 anos Fundo de garantia do tempo de serviço pode ser utilizado na compra Detalhes na página 21 do dia Nas páginas 38 e 39 na sessão Ataque Engenhão Fãs de Justin Bieber deixaram o gramado destruído Na página 43 na sessão Ataque Fogão de Cortez Pega o baiano Engenhão de olho no alto da tabela Na página 6 na sessão Rio de Janeiro Mancha leva fiéis a acreditar que Santa chorou outras vezes Craques do futebol e investigados na máfia dos carrões Atletas terão de se explicar sobre a compra de veículos importados ilegalmente Polícia Federal fez a operação em concessionárias Nas páginas 4 e 5 mais detalhes Na página 18 na sessão Rio de Janeiro Operação reprimir excessos cometidos por menores na quinta Mostrados pelo O Dia Quinta para quem não sabe é a quinta da Boa Vista Aliás eu trabalho pertinho Trabalho aí pertinho da quinta da Boa Vista Na página 10 na sessão Rio de Janeiro Novos corredores de ônibus em Ipanema e no Leblon Começam a funcionar hoje Na sessão de mulher Edi Clemente vai ensinar a imitar a maquiagem usada pelas celebridades Ainda na sessão de mulher Teodora chantageia a ex-sogra Figuete exige que Griselda dê a ela 5 milhões de reais para esquecer de vez do filho Em fina estampa E agora as notícias do site proteja-sostilhos.org Bispo Fábio Soscomutis conhecia atos de violência do sacerdote Andrés Vázquez Sossoio Colômbia Bispo militar Fábio Soscomutis conhecia os atos de violência do padre Andrés Vázquez Sossoio E não fez nada Uma publicação do Diário de Otún apresenta provas irrefutáveis de que o sacerdote católico e capelão do exército colombiano Andrés Vázquez Sossoio Comitou atos de violência contra mulheres Que foi denunciado por diferenças oficiais e suboficiais E que nem o bispo Fábio Soscomutis Nem o comandante da 8ª Brigada Fizeram algo para deter O retiro do padre abusador de mulheres foi solicitado pelos membros do exército colombiano Já que o padre protagonizou atos violentos por vários anos Mas ainda que seus periões neguem o comportamento do padre abusador Há provas documentais de seus atos delitivos Inclusive há pareceres de médicos legais Dia 17 de março de 2009 Que indicam as lesões que Vázquez Sossoio E proporcionou a uma mulher com a qual tinha relações sentimentais e sexuais Em um acordo Em um acordo Em um acordo Em um acordo De 31 de abril de 2009 Um acordo pré-judicial Onde se lhe ordena ao padre católico Não voltar a posmarse de sua vítima Não rondar sua casa Nem os locais onde ela se encontre E que além do mais Não lhe dirija a palavra É um ato que os sacerdotes católicos As crianças os violam E as mulheres as enravidam E as abandonam Ou as espancam E agora As notícias do site Ovo Chico Ex-BBB Tessalia Vê a DJ em boate no interior de São Paulo A morena foi com o namorado A ex-BBB Tessalia Mostrou todo seu talento como DJ Na noite de sábado, dia 1º Na boate lounge Em São José do Rio Preto No interior de São Paulo Ela usou Com um vestido bem curto Que deixou à mostra Suas belas pernas Enquanto comandava o som A morena não escondeu Sua empolgação Agitando os baladeiros do local Muito simpática A artista fez casa de bocas Com o fotógrafo que a acompanhava Após a apresentação A ex-BBB deixou a casa Com o namorado E agora A última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Márcia Cabreta faz compras com a Liga Márcia Cabreta aproveitou a tarde deste sábado Dia 1º Para dar uma voltinha pelo shopping A atriz que está com ela De um câncer no ovário Fez compras no shopping da Gávena No sul do Rio de Janeiro Acompanhada por uma amiga Márcia Entrou em uma das lojas do local E olhou algumas roupas A atriz voltou a fazer teatro No começo de setembro Ela está em cartaz com a peça Adorei o que você fez No teatro Fashion Mall Em São Conrado Márcia divide o palco Com Marcos Breda Luiz Guilherme Laura Schneider O espetáculo conta a história De dois casais Que não se veem há muito tempo E marca uma reunião Cheia de confusões Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O jornal André Amorim Edição 1749 De hoje Sábado Dia 8 de agosto De setembro Que às vezes 2011 Fica para aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê para o melhor dia da tua vida A cobertura Antes de ele ficar contigo Assim é Ah papai Fui Tchau Tchau E aí Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.